Fala meu povo, o vídeo de hoje vai ser aqui sobre as motos elétricas, volts Tá aí ó, nova loja de Salvador, Bahia E tô aqui com minha amiga Valéria, especialista, né, das motos aqui, volts E ela vai contar um pouquinho, né, aqui, vai destrinchar a moto, falar tudo pra vocês, né Em relação a você que tem interesse em comprar uma moto dessa Nossa, vale a pena ou não, custo-benefício, vou falar os valores das motos aqui também Ok, que são dois modelos, esse aqui é o modelo scooter e esse aqui é o que Valéria, esse modelo aqui Esse modelo é EVS, modelo street Então conta um pouquinho aí Valéria, sobre essa moto, pro pessoal entender, pro pessoal que tá chegando agora, né Às vezes não é do mundo das duas rodas, tem gente que já é, tem gente que tá entrando agora Então nova moto aqui, né, elétrica, diga pessoal Perfeito, antes de mais nada eu vou começar apresentando a bateria, né Inclusive ela já tá aqui do lado de fora Ela tem um peso de 15 quilos Tá, você pode levar ela pra qualquer lugar Então, tirou a bateria, carregou em qualquer tomada comum de 3 pontos Então só carrega com essa bateria, né Isso, ou então você pode carregar diretamente na moto, tá, você não precisa tirá-las Ok, então coloca aí, né Isso Elas acompanham essa chave, né, que é uma chave que se assemelha a uma chave canivete Onde você faz o destrave, a trava da moto e a partida Então a partida é na chave Exatamente, na chave Coisa boa Eu vou tirar essa chave extra, que ela serve tanto pra uma partida também da moto Caso essa chave não funcione Como travar o guidom E também abrir o compartimento da bateria Que é onde eu vou colocar a bateria agora, tá bom? Bora aí ver, né Abriu ali, meu povo, ó Opa, opa O compartimento da bateria Da bateria Eu vou colocar uma bateria pra exemplificar pra vocês Então pra ela funcionar tem que estar com essa bateria aí, né Exatamente, você pode adquiri-la com uma ou com duas baterias Com uma bateria ela dá uma autonomia de até 120 km E com duas baterias ela dá uma autonomia de até 180 km E fica mais forte Exatamente É, meu povo, é vivendo e aprendendo, viu Eu tô aprendendo junto com vocês aqui Fiz a trava, agora eu vou ligar a moto, tá Vou dar um clique aqui no cadeado aberto Eu vou fazer o destrave da moto Ela já faz uma pré-apresentação pra gente Vou dar dois cliques Ela vai dar a partida, tá Essa tela que vocês estão vendo é uma tela em TFT Que se assemelha a um celular Onde obtém todas as informações da moto Data e hora, temperatura ambiente Modos de pilotagem Possui três modos Como Eco, Standard e Turbo Cada modo desse ele libera uma potência da moto E você consegue fazer o equilíbrio E organizar em relação à liberação de energia, né Ou seja, economia de energia da moto, tá bom? Além disso, ela possui também o visualizador de carga da bateria Que é esse aqui embaixo Exatamente, como ela tá com uma bateria Ela tá apresentando aqui, né? 82% Tá cheia É, quase, né? Ela não completou o ciclo completo Mas como ela tava fazendo uma recarga Eu trouxe pra fazer a apresentação Isso é uma informação interessante As baterias por ser de lítio Elas não viciam Então vocês podem fazer recargas parciais durante o dia Tá? Ao lado eu vou dar um clique Ele vai pro Standard E mais um clique Ele vai pro Turbo Cada modo desse ele faz uma liberação de potência Então o modo Eco Você vai ali pilotar em torno de uns 35 km, 40 km O modo Standard Uma média de 50, 60 km, 70 km E o Turbo é a potência máxima dessa moto Que ela libera até 120 km por hora Por hora Tá bom? Aqui à esquerda Ela tem um sistema de conectividade via Bluetooth Onde você pode conectar um pendrive Manter seu celular carregando Ou até mesmo conectar Seus aplicativos de música favoritos À frente ela tem uma caixa de som Então toca a música, né? Toca, toca sim Exatamente Aqui ao lado ela tem o farol alto e o transforma Abaixo setas E mais abaixo a buzina e o modo Ré Essa moto ela possui o modo Ré Tem Ré? Exatamente Ao pressionar Exatamente Ela vai dando Ré sozinha? Isso Você pressiona o R, né? Que é o de Ré Aparece ali na tela o Rzinho E é só você acelerar que ela vai pra trás de verdade Dá uma Rézinha A moto com Ré Nunca vi isso, primeira vez Exatamente Então, Eliton Essa moto ela tem muita tecnologia Você consegue acompanhar as funções dela Tanto através da tela em TFT Quanto também no seu celular Ao adquirir uma VOLTS Você baixa o aplicativo Minha VOLTS E acompanha a carga da bateria Os ciclos da bateria Quilometragem Enfim Várias informações aí Por ser uma moto inteligente Então você não tá adquirindo apenas um veículo elétrico Você tá adquirindo tecnologia Você tá adquirindo um veículo Pra fugir do trânsito das grandes cidades E também um veículo que você vai tá Contribuindo aí com a preservação do meio ambiente Afinal de contas Ele é zero emissão de CO2 É um veículo que possui apenas 10% das peças Comparado a uma moto a combustão Então Não precisa colocar combustível Que tá absurdamente caro E também Você vai ter uma economia com manutenção As motos não tem revisão programada Você não precisa trazer as motos Pra trocar peças que não tem Né E essas motos elas possuem garantia de 3 anos E 3 anos ou 1500 ciclos das baterias Gostei, gostei Questão de manutenção Que dá Que eu tô vendo é freio, né Exatamente O que é É mais freio É Partilha de freio, fluido de freio e pneus Ela é o que? É correia, né? Não Ela não é correia nem corrente Por ela ter um motor elétrico Que é um motor da marca Bosch Que fica ali na roda traseira Você pode mostrar pro pessoal ver Ela trabalha Ela trabalha por indução Ou seja A carga elétrica é liberada das baterias É E Passa por uma controladora Na qual é liberada a potência necessária Pra funcionamento do motor Painel e frenagem Então ela trabalha através de indução E vem a cá Tem duas cores dela, né? Tem essa aqui sim Eu possui sete opções Sete? Sete opções de cores Aqui pra apresentar Eu tenho essa que eu tô apresentando pra vocês Que é a Titânio Ali à frente é a Cocoa E aqui ao fundo Dentro da loja A gente tem a All Black A preta, né? Vou mostrar pro pessoal aqui E vamos pra valores, né? Vamos falar um pouquinho Outro vídeo, galera Eu vou falar dessa aqui, viu? Que é uma motoscooter Ok? Outro vídeo vai ser sobre essa moto aqui Então vamos falar em valores, hein? Diga aí pro pessoal Vamos lá A EVS você pode adquiri-la com uma ou duas baterias Com uma bateria ela tá saindo a R$19,990 E com duas baterias ela tá saindo a R$24,490 Estamos, Wellington, com uma promoção vigente Até o próximo sábado, tá, galera? Quem tem interesse em adquirir uma Volts A gente tá com uma promoção de frete grátis E um capacete também de brinde Além disso, você pode fazer o pedido da sua moto Com uma entrada de R$2.000 Que pode ser paga no Pix ou no cartão de crédito E dividimos em 12 vezes O valor restante você só paga Quando a moto estiver disponível pra entrega, tá? A gente dá o prazo máximo de entrega De 20 semanas Então nesse meio tempo aí Vocês podem ficar tranquilos Aguardando a Volts de vocês Que ela vai chegar E aí pode efetuar o pagamento restante É o que é Brasil inteiro, né? Exatamente, Brasil inteiro Dá pra ter vontade Tenho vontade de ter um negocinho desse, viu? Então é como minha, galera Em relação ao combustível Você vai sair ganhando Ok? Depois eu vou ver com ela aqui Se dá pra eu dar uma voltinha na rua Né? Fazer um teste de rádio Entendeu? Pra eu falar, né? O que é que eu achei da moto no trânsito Se for possível Então qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que eu vou estar respondendo Ok? E você que mora aqui em Salvador E tiver interesse Procura a minha amiga aqui, viu? Ah, ué Onde é que fica essa loja? Costa Azul Do lado da MEC, ó Pra quem mora aqui em Salvador, Bahia Costa Azul Fica do lado da McDonald's aqui Procura a dona Valéria Salles A especialista da Votes aqui Em Salvador, Bahia E próximo vídeo Vamos falar aqui da escuta Um pouquinho da escuta, beleza? Eu vou ficando por aqui Com dona Valéria Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi assim Uma resumida da moto Né? Mas falou bastante Falou bastante E a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui Fui